Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante, minha camiseta, tá? Presente da Web Bitcoin, valeu, obrigado. Bom, vamos lá, CVM fecha o cerco a empresas que oferecem rentabilidades e corretoras. Bom, isso aí estava demorando para acontecer, tá? Eu sei que muita gente não gosta de regulação, eu não gosto de regulação, porém, essa manifestação de pirâmides aí para tudo quanto é lado, né? Cara, tem pirâmide até que finge a arbitragem, que você faz a arbitragem, né? Já perguntaram nos comentários, é um L7 Trade, uma coisa assim, eles fingem fazer arbitragem, fazem porra nenhuma, que fala que tem uma rentabilidade de 3% ao dia, galera, não se iludam com isso. Empresas que oferecem rentabilidade com Bitcoin ou criptomoedas precisarão de autorização da CVM para operarem, disse a autarquia, né? Ao jornal Valor. Em 2017, a CVM já havia informado que não era sua responsabilidade intervir no mercado de criptomoedas devido à ausência de regulação. Agora, no entanto, a CVM mudou de ideia, né? Há situações em que criptoativos podem ser caracterizados como valores imobiliários, por exemplo, quando configurarem um contrato de investimento coletivo. Nessa situação, a oferta deve ser realizada de acordo com a regulação da CVM, que agradeceu a autarquia ao jornal Valor. Atualmente, a CVM tem pelo menos 8 processos, olha aí, ó, 8 processos de investigação contra empresas denunciadas por fraude. Algumas conhecidas como Grupo Bitcoin Banco, Negocio Coins, Atras Quantum, Investimento Bitcoin, Matos Invest. Das outras empresas sobre investigação, 5 são corretoras e 3 são plataformas que oferecem rentabilidade com Bitcoin. Em um dos processos, a CVM encontrou indícios de fraude para a captação de recursos de terceiros, com características típicas de pirâmide financeira. Eu vou deixar essa reportagem, tá? É da Livecoin. Livecoin. Mas então, a CVM fechou o cerco, né? Vai monitorar essas empresas. Eu não gosto de regulação, porém, estava lastrando demais. Seja corretoras com problemas, tá? Que é o que acontece. Seja com empresas que oferecem investimento, uma rentabilidade num valor excessivo. Ah, e disso, todas as opiniões financeiras? Não. Não falei que todas são. Mas qualquer investimento com Bitcoin, que tem multinível, pode ter certeza 100%, tem indicação 100%. Tem outras disfarçadas que não tem, mas tem essas características. Ah, Edilson, como que eu faço para identificar? Bom, tem ganho estratosférico, ou seja, acima do mercado? Seja um ganho, sei lá, ganho diário de 1% ou 20% ao mês? Isso é impossível. O Warren Buffett, o ano que ele mais ganhou dinheiro, ele ganhou 24% ao ano. Como que uma empresa vai prometer, tipo, 20%? Não tem como. Ou seja, ou uma porcentagem fixa no mercado de renda variável. O Bitcoin e as criptomoedas, elas têm oscilação. Não tem como você prometer o rendimento. Pessoal, corretoras, não tem como você saber se a corretora é boa ou é ruim, tá? Infelizmente. Infelizmente, a gente vai pelo volume, tá? Então, eu conheço corretoras boas, tem as que patrocinam o canal A3XBit. Ah, que já patrocinou o canal Bitcoin Trade, é uma boa. Então, procure informações sobre essas corretoras, tá? Vai lá no Reclame Aqui e dá uma olhada antes de comprar qualquer coisa. Empresas de investimento, tomem cuidado. Se tiver multinível, a indicação perna direita, perna esquerda é furada. Fuja desse tipo de empresa. Você pode, você vai cair na falácia, tá pagando certinho. Bem na sua vez, vai e cai, tá? É mais fácil você comprar, guardar com você as criptomoedas do que você arriscar. Todo mundo quer o Bitcoin. A gente já tá falando de uma alta, de uma possível alta. Vocês viram a entrevista com o Fausto Botelho. Todo mundo quer o Bitcoin. Você vai entregar a gestão do Bitcoin pra terceiro? Beleza. Se mesmo assim você quiser fazer isso, deixe uma pequena parte de sua mente. Não coloque todos os seus Bitcoins nessa empresa. Pode ser que você tenha uma pequena fração. Não coloque tudo lá. Não tente arriscar. É muito arriscado. Todo mundo quer o Bitcoin, quer o seu. Fiquem atentos, tá? Como eu falei, eu não gosto de nenhum tipo de regulação. Pra mim, um livre mercado, né? Ele se auto-regula. É que, infelizmente, as pessoas têm zóiudo. São zóiudo grande, que é ganhar demais. E dá pra ver que é indício de golpe. Tem lugar que dá pra você... Tá na cara. Tá na cara. Ver que é golpe. E a pessoa vai lá e coloca o dinheiro. Rentabilidade monstra. Perna direita, perna esquerda. Triplo diamante. Essas coisas que, ah, não caem nesse tipo de furada. Agora os golpes estão mais sofisticados. Estão falando que fazem arbitragem. Tem essa nova aí que eu falei. LT, LC trade. Uma coisa assim. Pediram pra eu analisar. Não preciso nem analisar. Eu vi lá uns vídeos falando... Prometendo rendimento de 2% a 4% ao dia. Ah, não tem como fazer isso. Até tem como você fazer arbitragem e ganhar isso. Mas não tem como fazer com consistência. Tá? E parece que eles fazem tudo certinho lá dentro da plataforma pra maquinar que você tá fazendo o negócio. Desconfie. Qualquer tipo de coisa, desconfie. Eu sou desconfiado por tudo. Qualquer tipo de empresa. Eu sou bem pé atrás pra qualquer tipo de oferta que fazem de rendimento. Eu já caí em golpe. E hoje em dia eu não caio mais porque eu não entro mais em nenhuma. Parece que você é zoiudo de ter a tentação de deixar custodiado o terceiro. Bitcoin é com você. Não é pra você deixar com outras empresas. Tá? Corretora. Compra. Faz seus trades. Faz o que você quiser. Retira de lá. Não fique deixando lá. Change não é carteira. Eu já falei muitas vezes isso. Vamos ver. A CVM tá com um monte de processos. Teve muita gente com um saque preso. E um monte dessas empresas. Tomara que eles consigam. Vou falar até que eu puxo o saco delas. Não. Eu quero que todo mundo receba da Atlas. Quero que todo mundo receba do Bitcoin Banco. Claro. Eu não quero que ninguém perca dinheiro. Mas infelizmente essas empresas aí estão com problemas. Eu quero que as pessoas consigam receber. Isso aí é o que eu quero. E nos dois casos não tinha indícios fortes. Uma era uma corretora e a outra fazia. Tinha o algoritmo quanto. Eu critiquei muitas vezes aqui. Porém, como eu já falei. Eu não tenho como saber se é golpe. Não tinha como saber. Só se eu for lá e ver o código. Agora tem empresas que igual a Unique. Falei. Cara, isso aí é uma pirâmide financeira. Não tem outra forma de falar. Cara, o rendimento de trator férigo. Até 30% ao mês. Não tinha como eu não falar que não era pirâmide a Unique. Mesma coisa sem investimento no Bitcoin. É pirâmide. Cara, eu não preciso... Ó, parece pirâmide. Tem cheiro de pirâmide. É pirâmide. Então vamos ver. A CVM fechando o cerco aí. Vai limpar o mercado dessas empresas. Ainda não tem uma posição, né? Porque qualquer regulação eu não gosto. Não é bom. Mas menos pessoas que não tenham conhecimento vão cair nesse tipo de empresas aí. Que oferecem ao investimento do Bitcoin. Estão até fazendo propaganda na TV. E não acredite em nada que está na TV. Não acredite nem no YouTube. Nem no que eu estou falando. Vai, pesquise. Você tem que pesquisar. Pare de ser preguiçoso. E achar que quem está falando para você é o dono absoluto da verdade. Seja qualquer pessoa que for. Beleza? Vamos combinar isso? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás. E fui!